Salmo 18 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 Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo teu grande poder, pela tua manifestação, porque tu és o Deus de Moisés, és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Salmo 18 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 dia, uma semana, um mês, um ano ou mais, como aquela senhora, na palavra de Deus a gente encontra, fazia 18 anos que essa mulher estava sofrendo, que essa mulher estava andando encurvada, sob o peso do mal, mas o Senhor a libertou, porque ela perseverou, fique para você também, este testemunho, persevere, persevere, o Senhor vai realizar na sua vida também, uma obra nova, uma maravilha, como na vida desses tantos irmãos que agora estão falando aqui com o Luciano, o Luciano vai poder falar para a gente agora também mais alguns testemunhos. A CIDADE NO BRASIL Amém.